Por acaso o único que eu conheço capaz de seguir as pistas do amor sem se perder é... Oh rama, oh que linda rama, oh rama do meu chaparro, se não for já para a cama, passo pelas brasas no carro. É que nem pense, nem pense por as nossas brasas e no seu carro. Amigo, tira-te a viatura que isto aqui é um espetáculo. O meu nome é Pote. My name is Pote. Zeca Pote. Agente de Stivoli. Pote, a gente ia lá imaginar uma coisa dessa. Das asas à abelha, todo eu sou Pote. E nota-se? Se quiser pode-me tratar pelo meu número de caixa. 007. Mas desculpe lá, você é mesmo o Pote Pote ou o famoso Zeca Pote? Olha este dividante da minha pessoa. Eu vou ir correndo falar consigo. Claro que o meu nome é Pote. Já a minha mãe era Pote. E eu sou filho da Pote. A gente irresistível, o Genuínico. Não é verdade? Ai, que nome! Vai ser assim também vai longe, vai. Mas mais vale isso que chamarem Catrino de Nove. Não acha? Eu não sabia que o 007 era lantejano. Eu... Eu vou ir correndo falar consigo. Porra que você mora longe. Eu quero não sou lantejano, senhorinho. Eu sou algarvio. Sou algarvio com pouca pressa. Toda a gente coita que eu sou lantejano, mas não sou no senhor. Mas com ensares despachados até parecia. É verdade. Mas diga-lhe alguma coisa. Proezas, isso não é só garganta. Eu vou aí falando de corrida para lá. Mais uma voltinha, mais uma viagem. É com assim que é, não é verdade? Agora que estou farto de andar. Se eu ganhasse ao quilómetro, ganhava uma futuna. Falando de garganta, não tem um Martinozinho que diz? Um Martino? Talvez, Martino, pode ser um tinto de reguengo. Quer com azeitonas? Meta-as no frigorífico para estragar. Deixa que a pinga seja boa e sei que é importante cá para o capote. Desculpa, o 007 deve ter uns truques na manga, não é? Tenho na manga, tenho na abatuadeira da cueca, tenho na calça da barguinha, tenho no capote todo. E aqui para nós, senhores, que ninguém te está ouvindo, eu tenho um truque que resulta sempre. Fico sempre por baixo. Fica sempre por baixo? Se for ela a ficar por baixo, nem os olhos mexem. É verdade. Mas, nesta época de crise, para quem é que trabalha? Trabalho para quem me dá pouco trabalho, ora porra! Mas, eu tenho trabalho para a doutora Manela Ferreira Leite. Ela devia chamar-se de Manela Ferreira Vinho, que era bem melhor. Que aquilo é leite magro e tem meses que está estragado. Não, faça umas missões impossíveis. Missões impossíveis? Olha a devolução do IRS, você quer a missão mais impossível que esta. Quer dizer que não é fiel, vai com quem calha. Eu só sou fiel aos bons compromissos, meu amigo careca. É verdade que lá nos serviços secretos lhe arranjam mil truques para as suas missões. Vocês fazem-me andar à brava, mas eu gosto, eu gosto. Faz no meio à coluna. Ora, é verdade. Eu vou lhe explicar aqui num outro truque, nesta bicicleta que ganhei naquele concurso onde há um gordo que faz os programas. Foi na Montra Finale. Um espetáculo, ganhei lá no... Certo, certo. Ora, muito bem. Tenho o tablé direito que é para não deformar nas curvas. As mudanças estão sempre em primeira. Eu é que às vezes dou um bocadinho um ponto morto. Mas é da cintura para cima, minha senhora. Eu sei o que estou dizendo. O bando de trás é para facilitar o namoro. E no porta-luvas trago sempre uma muda. Uma muda? Modena, que é para caber lá dentro. E tem todas mentiras, tem? Não preciso. Ouça sempre, perfeitamente, quando estou dizendo a verdade que é coisa rara, porra. Mas desculpe, o 007, agente irresistível, claro. Sim, senhor, claro. Deve ter radar. Tenho para a Volca. Para a Volca, sempre perfeitamente, para saber quando os maridos dela estão chegando a casa. Última vez eu estava lá num quarto andar e chegou um marido com uma... É nem lhe conta. Equipamento eletrónico tem? É tudo caso, rapaz. Nada de protos, só silicones. Olha, um homem com tanta experiência, não vou morrer. Não era capaz de dar alguns conselhozitos ao meu amigo apaixonado. Ali, ô filhinho. Sim, faz favor. Então, dê um empurrãozinho, faz favor, que eu estou um bocado já à rasca de cansaço. Obrigado. Já pode largar que vai no balanço. Olha, com o balanço é bom. Ó, Leão. Está na garantia, não tem problema. O amigo, eu ouvi dizer que você está um bocadinho à rasca, que precisa de uns conselhos. Então, eu vou lhe dar um conselho. O conselho de cada homem sabe o que está a dizer aí. Você arranque sempre que a primeira. E se alguma coisa correr mal, faça como muitos. Pegue de empurrão. É verdade. Vamos embora agora ao musical. Agora vem o musical. O musical agora. Isto é um musical. O gordo também entra no musical. Não posso mais estar aqui, sem ao meu lado ter um colchão ao pé de mim. Não posso mais estar a levantado, sem aqui ao lado ter um banco mesmo aqui pegado. E agora é a coreografia. Agora é com todos. As senhoras deste lado. Vem embora. É assim de coreografia. Porra, as senhoras. Está tudo surdo. Porra. Isto hoje é para a televisão. Isto é para aparecer no mundo inteiro. Porra. Porra. As senhoras. Isto aí. Porra. Pagaram o bilhete de madeira e fazer qualquer coisa. Porra. Porra. Vem embora. Continuação aí. Agora os cavalheiros deste lado. Cavalheiros. Porra. Está tudo surdo. É toda lantejante. Cavalheiros. Portanto, senhoras. Cavalheiros. Agora os outros. Rapazes... Vem embora. Bureau. Torque ali ao rubro. Iiiiisso. Torque ali ao rubro. Prov . Vamos, hein. Porra, não é. Precisa-te subir. Arranhas-되-as ativãs. Vai embora. Vou agora. Para de cima. Bravo. instruments. Espakります. Vou agora. De cima. Já está tudo no aeroporto à espera da família. Se eu gosto de vos ver, braços com ar, já sabem que no intervalo tenho o meu CD à venda. Diva-lhe ao rubro! Diva-lhe ao rubro! Assim é que eu gosto. Não posso mais estar aqui. No intervalo vou, mas é fazer xixi. Não posso mais estar aqui. No intervalo vou, mas é fazer xixi. Outra vez! Bonito! Bonito! No intervalo vou, mas é fazer xixi. Exatamente, vai tudo nojar e isso é que é importante. Vou-me embora, que já está a cabo de tempo. Isto é a minha banda, é a minha banda, é a minha saltória. Com os seus... Ai, como eu tenho que esportar aqui!